Oi gente, tudo bem? Olha só, depois da chuvarada toda que deu no Paraná, a gente já mostrou por aqui que as perdas do trigo podem chegar a 50% e agora a preocupação também é dos produtores que já tinham plantado soja. Nós do portal Sou Agro recebemos vídeos de um produtor rural de palotina que já tinha plantado, está aí com as plantas bem grandinhas, né? E já contabiliza alguns prejuízos visuais, tudo isso deve ser analisado mais para o fim da lavoura, mas pela situação, análise prévia dos produtores, as perdas serão grandes. Olha só, além de atrapalhar o plantio de quem ainda não tinha entrado com as máquinas no campo, então essas plantas já crescidas devem ter um prejuízo muito grande. Nós do portal Sou Agro entramos em contato com a Cevare, que é a principal cooperativa da região de palotina, que disse que vai analisar caso a caso dos produtores para contabilizar os estragos. Segundo a área agroeconômica da cooperativa, em caso de locais em que houve erosão e enxurrada, deve ter perda de produtividade e de desenvolvimento vegetativo, além de perdas no solo em que foram aplicados fertilizantes e corretivos, além de atrapalhar o plantio da soja e também do milho em todo o estado, situação do tempo bastante complicada por aqui. Para ver mais vídeos como este, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do Youtube e acessar souagro.net. Fique bem informado, fique no Sou Agro! Fique bem informado, fique no Sou Agro!